Um pouco difícil filmar, mas é um passarinho que fez o ninho no vaso. Um pouco difícil filmar, mas é um passarinho que fez. E já tem filhote. Um pouco difícil filmar. Parece um passarinho que fez ninho no vaso aqui em casa. Um pouco difícil filmar. Um pouco difícil filmar. Hoje ele está calminho. Outro dia eu tentei filmar e ele fugiu. E já tem filhote, inclusive. Em outra oportunidade eu vou filmar os filhotes. Quero mostrar aqui de novo. Esse é um vaso de chachim. E uma rolinha, botou ovo e já deu cria. Por incrível que pareça em cima de um vaso de chachim. E já tem filhote. E já tem filhote. Agora eles estão assustados. Melhor eu descer para não fazer o bichinho pular do vaso e se machucar. O tamanho deles fugiu já. Mas daqui a pouco ela volta. Ali tem dois filhotes. A mãe fugiu porque se assustou. Mas daqui a pouco ela volta. Então, vamos lá. Antes da, antes da, antes da. Amém. 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 Amém.